Olha, pessoal, vamos começar o nosso quarto papo com Jogos de Diversidade, ações socioeducativas, com o Rafael Braga e nosso colega Rodrigo Marinangeli. Como eu estava comentando, eu tenho um aspecto que talvez o Rodrigo nem goste muito do que eu fale, mas eu acho que é bom, é objetivo. O Rodrigo, além de ser estudioso de jogos, uma pessoa muito empenhada nessa temática, com muito interesse nas questões da diversidade, envolvendo jogos, foi, eu nunca esqueço, por acaso eu não entendi o PCC do Rodrigo, eu nunca esqueço do Rodrigo discutindo comigo, eu não conhecia tanto, aprendi com ele, o do Last of Us, o quanto ele tinha em uma narrativa, assim, eu aprendi muito com ele, como eu tenho certeza que vocês vão aprender muito, mas eu já dei um spoiler, né, ele foi aluno do Educom, ele foi um aluno da primeira clínica do Educom, né, então, naturalmente, ele, assim, depois que vocês tiverem curiosidade, ele vai poder, acho que até dizer o quanto a gente melhorou, né, o quanto, de repente, eu acho que em relação àquela época, que o Rodrigo vai ter um testemunho, a gente conseguiu incorporar, por exemplo, o conteúdo do jogo, o jogo educativo, de uma maneira muito melhor no curso, espero, né, o Rodrigo vai poder falar. Por outro lado, o Rafael, daí eu estou pedindo para o Rafael falar primeiro, porque eu gostaria que mais alunos do Educom estivessem aqui, também para ouvir o Rodrigo, claro, também vai para ouvir o Rafael, mas é que o Rodrigo tem essa coisa pitoresca, é da casa, por assim dizer, então os da casa podem esperar. O Rafael, eu estou tendo a alegria de conhecer hoje, né, ele foi uma indicação de duas pessoas muito legais que passaram aqui pelo curso para discutir com a gente, que é o Jaderson e a Thayna Félix, e eles foram empáticos, olha, fala com o Rafael que você vai gostar. E, de fato, eu comecei a ver o trabalho dele, que eu não vou dar spoiler também, porque faz sentido, né, e falei, pô, que legal, além disso, ele tem algo que a gente vai poder falar, que eu achei muito legal, que é a atuação dele no estudo Criar, né, eu já conheci o estudo Criar, alguns alunos do Educom, um ou outro passou por lá, mas, curiosamente, eu não sabia que, de alguma maneira, a questão do jogo tinha entrado também no Criar. Eu estava no Criar, na minha cabeça, muito mais educação em processos audiovisuais, tal, mas, sim, entrou o jogo também, uma coisa muito interessante, né, e o Rafael vai poder nos falar sobre isso. Eu estou pedindo para ele ficar aqui, mas, é claro, se ele quiser levantar, só por uma questão da nossa gravação, vocês fiquem à vontade para interagir com ele, e já peço para ele sentar aqui, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, vocês estão aqui, quem está assistindo a gravação. Muito obrigado pela introdução, professor Richard. Fiquei muito honrado, assim, em receber o convite para estar aqui, né, não é um dia trivial para mim, assim, estar na USP, falando com os alunos aqui, e, né, nesse departamento que eu vim conhecer hoje, gostei muito de ouvir de alguns alunos aqui como que funciona essa produção. Então, estou bem feliz, assim, e honrado de estar aqui com vocês e partilhar um pouquinho da minha trajetória, tanto no game design, né, na produção de jogos, quanto na educação, né. E aí, vou pedir se a gente puder acessar, assim, um pouquinho o meu site, para também dar uma introdução, mas vou papiar aqui com vocês, né, sobre essa minha trajetória e a minha base, assim, mesmo na educação. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me interromper e falar. O site é subsolo. Ah, já está. Isso aí. E aí, depois eu mandei um vídeo com o Professor Richard. Ah, tá. Daí, depois a gente passa ele para mostrar um pouquinho sobre a minha trajetória na educação, né. Então, falando sobre a minha trajetória nos games, né, eu sou designer gráfico, né, tenho uma trajetória vindo ali do designer gráfico. Eu sou... Eu gosto de falar meus marcadores, né, que eu sou preto, periférico, venho de um contexto onde fazer jogos, assim, nunca foi algo que tivesse ali no meu horizonte próximo, né, quando eu era criança, então... Mas sempre... Eu sempre tive uma paixão muito grande, assim, por jogos, né. Eu venho lá dos anos 90, essa coisa do jogo retrô, que hoje em dia é retrô, né, mas na minha época era o Super Nintendo, enfim, tipo, sempre foi algo que eu almejei muito. E... A partir da minha atuação como designer, eu consegui acessar, né, a possibilidade de fazer jogos quando os programas, softwares, as engines começaram a ficar mais populares, né. Isso é uma coisa que vem ali mais ou menos aí de 2013 pra cá, uma produção constante, mesmo quando ainda não se tinha na universidade uma formação específica de jogos, enfim. Sempre procurei estar passeando nesse universo da produção de jogos, mesmo antes de saber como fazer isso, né. e, né, por bem desse contexto periférico, era mais difícil acessar, mas fui fazendo e aí a minha produção mesmo de jogos profissionalmente, profissionalmente como game designer, eu começo ali mais ou menos do período que começa a pandemia. Um pouquinho antes, assim, dois anos antes, eu tava fazendo um trabalho com o pessoal da FURGS, né, que é a Federal do Rio Grande, que é não a do Rio Grande do Sul, a Federal do Rio Grande, que é uma cidade franteriça ali no Rio Grande do Sul ou no Uruguai, eu acho. Pessoal, alguns amigos que eu tinha de lá estavam sendo acelerados por um projeto. A da FURGS, eles tinham uma empresa chamada Chondaro e a gente começou a fazer jogos, eu fazia pixel art, né, eu era designer, comecei a fazer pixel art profissionalmente por causa desse projeto e esse era um projeto que a gente tinha uma pegada bem forte com educação, então era um jogo sobre o Machado de Assis, né, em que o Machado de Assis o personagem era de fato um machado, né, se a gente for aqui talvez na aba de galeria, ou mais aqui, acho que é mais, galeria, a gente vai ter algumas imagens dele ali. Quem tiver em casa quiser assistir o site também, e aí a partir é aquele do meio, quase. Esse é o jogo que a gente fazia do Machado de Assis. E através desse jogo a gente foi convidado a Xandaro pra Perifacon. Perifacon, esse evento que se propõe ser a Comitão das Favelas, né, tava na sua primeira edição, e aí a gente foi convidado e só eu tava em São Paulo, e eu fui lá com um computadorzinho numa sala que era ali no subsolo da fábrica de cutano do Capão Redondo, e coloquei ali um jogo sobre o Machado de Assis, e pra mim as surpresas, pra mim ainda era uma coisa muito incipiente, essa produção de jogos, e eu ainda tava tentando me colocar ali em algum espaço. Do lado tinha um jogo sobre Lima Barreto, que era o jogo da Tainá Félix e do Jaderson, da Game Art, e a partir daí eu começo a ter contato com pessoas que estavam fazendo uma produção muito próxima da minha, né. E aí o tempo passa, a partir da Perifacon, várias oportunidades de trabalhar com jogos, né, vieram. Eu fiz algumas coisas que viralizaram por reanimotivos, por exemplo, fiz um jogo que falava sobre o Babu Santana, que era um ator que na época tava no Big Brother, enfim, se dava uma viralizada, eu comecei a fazer jogos pra, pro mercado, né, o que a gente chama de, nossa, me fugiu a palavra, são os advergames, desculpa, e comecei a trabalhar bastante com advergames e publicidade, né, tá aberto aqui, inclusive, é o jogo Detona o Babu, que foi por causa disso que eu comecei a ter mais entrada no mercado de advergames. E durante a pandemia, comecei a trabalhar bastante com isso e tinha saído da grata, queria ficar em casa, morava, minha mãe morava comigo, ela era idosa, não queria expor ela a Covid, e aí fiquei fazendo frio durante esse ano da pandemia, e aí no finzinho de 2020 fiz esse preâmbulo pra falar um pouco sobre minha trajetória na produção de jogos, né, no fim de 2020 me veio o convite pra atuar como educador no Instituto Criar, Instituto Criar de TV, Cinema e Audiovisual, hoje a gente ia chamar Novas Mídias em vez de audiovisual, porque esse instituto que historicamente lidava com audiovisual, cinema, né, ele queria implantar o ensino de tecnologia, e eu não sei se eu falei isso, né, mas eu sempre tenho que contar que eu não sou da academia, né, eu sou um designer gráfico, estudei design gráfico na minha capacidade, mas eu não sou da academia, eu não sou um acadêmico, e quando esse convite veio, ele vem num lugar de que o meu trabalho ele chama atenção enquanto um designer de jogos pretos, que estava sempre atrelado ali com o Perifacon, o Perifacon foi uma empresa que me levou a diversos lugares, falando o meu nome, me colocando em trabalhos, por exemplo, com Netflix, enfim, então, a minha trajetória ficou um tanto atrelada com esse meu fazer do demo design, e era um tanto, até hoje, quando a gente fala de pessoas pretas fazendo jogos, ainda é um tema que a gente tem que bater muito, porque não é o comum, né, pessoas pretas, mulheres, pessoas trans fazendo jogos, ainda é algo que a gente precisa falar muito e insistir para adentrar nesse mercado. E, por coincidência, a pessoa que estava na coordenação na época, ela tinha essa demanda de colocar essa formação de tecnologia e ela estava procurando o perfil de uma pessoa, né, e a gente conversou no intuito de tentar elaborar algo para esse curso de tecnologia que queria existir dentro de uma instituição que historicamente era de audiovisuais e cinema, porque tinha essa intersecção, a intersecção de, né, o audiovisual precisava ter esse cruzamento com tecnologia, foi uma percepção que veio a partir da pandemia muito forte. E eu escrevi o projeto e nesse projeto a princípio a visão que o instituto tinha é que fosse algo muito ligado à programação, né, e aí eu vim com o perfil de videogames, né, sou game designer, vim com o perfil de videogames e programava e também era design gráfico, né, então eu escrevi um projeto e propus ali para o instituto que a gente fizesse uma formação que é uma formação que dura um ano para jovens egressos do ensino médio, né, então eles estão ali na faixa de 18 a 21 anos, que essa formação está atrelada a uma bolsa salário da prefeitura durante um ano. Então, pensando nessas características, eu propus para o instituto que a gente focasse em games, em programação e em design gráfico, né, ou design de forma geral. E a gente pensou ali junto com o instituto e implantou ali no começo de 2021 o primeiro ano dessa formação. E desde lá, eu já estou agora na terceira turma, a gente vem trabalhando com jovens nesse sentido de falar sobre uma tecnologia que é técnico, o curso no final, só que ele também é muito ele fala muito sobre o social, sobre o sociocultural, ele fala muito sobre a parte daquele ser humano que está ali estudando a tecnologia e onde a gente está na tecnologia atualmente, né, a gente está num período muito complexo. Então, eu mostro do trajeto que a gente vem fazendo nessa formação, porque se a gente pensar nos últimos três anos o que aconteceu na tecnologia, eu me deparei com uma situação que eu já sabia que a tecnologia ela é muito dinâmica, principalmente quando você vai ensinar, mas nos últimos três anos a gente teve o boom das NFTs, depois o boom do metaverso e agora a gente está no boom da inteligência artificial, né, então todo ano a gente tem que reinventar esse curso e principalmente porque a gente está falando de jovens periféricos, né, eles são jovens em situação de vulnerabilidade social que vem de todas as periferias de São Paulo, alguns de Osasco, então o acesso, o próprio acesso à educação de tecnologia já é um pouco tolhido por essa questão do hardware, do computador, né, então a gente tem que trabalhar com o smartphone, procurar formas de alternativas de comunicar o que é a tecnologia para esse jovem e como ele pode se munir desse conhecimento para trazer para a trajetória profissional dele, né, esse é um pouco assim, um resumo, né, do meu trabalho e aí eu queria mostrar o vídeo a gente tem a possibilidade e aí quem tiver em casa depois a gente pode passar o link para no canal do Instituto Criar que fala um pouquinho sobre como é essa formação de tecnologia. O Núcleo de Tecnologia se iniciou em 2021, então a gente está na segunda turma ele é um núcleo onde a gente aborda design, game design e programação, né. No começo da formação de tecnologia a gente aborda o design, né, porque esses jovens começam a usar Photoshop, Illustrator, a gente passa um pouco lá no começo do nosso panorama da história da arte então o Núcleo de Tecnologia começa a ser introduzido aqui dentro desse ambiente que é de audiovisual através do design, né. Logo depois a gente passa a ter um momento de game design então a gente vai ver game studies eles vão fazer os jogos nas engines, né, a gente começa a ter um momento de game de onde eles produzem o próprio conteúdo dentro da área de game design. aqui no Núcleo de Tecnologia a gente está aprendendo várias áreas fora o cinema como a criação e desenvolvimento de jogos além da área de 3D e também de programação HTML agora eu acredito que isso é muito importante porque abre um leque gigante de possibilidades para todos que fazem o Núcleo. o que eu gosto mais de fazer em tecnologia é programar mas depois que eu entrei aqui no Criar eu vi o quão legal é fazer pixel art de jogos é uma coisa muito legal aqueles jogos mais retrô mais indie e foi um universo que abriu para mim de dev e programação eu fui para a área de arte que é o que eu estou me apaixonando aqui. E por fim quando a gente chega no momento de adeixamento onde eles já participaram do exercício coletivo a gente faz esse aprofundamento em programação web então eles vão ter conteúdos do tipo HTML programação em Python e a gente vai fazendo outras experimentações do tipo Blender para eles fazerem 3D por exemplo. A tecnologia entrou na minha vida ainda mais esse ano muito bem porque ao mesmo tempo que eu entrei aqui no Criar no Núcleo de Tecnologia eu iniciei a faculdade também em análise de sistemas o famoso ADS que é a programação em si então eu vivo tecnologia o dia inteiro desde quando eu entro aqui no Criar onde tem design programação agora realização de jogos até a hora até meia noite quando eu chego em casa que eu volto da faculdade e o mercado vem crescendo se expandindo hoje em dia a gente tem outras formas de se inserir no mercado empresas que já estão começando a trabalhar com realidade virtual o metaverso que vem aí talvez então é um campo bastante amplo por isso a nossa formação é bem dinâmica então a gente faz um contorno das principais áreas por isso a gente tem desde o design até a programação no mercado de trabalho eu quero entrar em uma empresa de desenvolvimento de programação e com o Criar eu estou aprendendo programação front-end uma coisa que é excepcional no mercado de trabalho hoje então quando acabar aqui eu quero arrumar um estágio ou uma vaga sequer eu só quero estar dentro do mercado para colocar meus projetos em prática e mostrar o que eu sou capaz nessa área da tecnologia é isso aí e o Johnny conseguiu o estágio está lá no pão de açúcar na tecnologia então é isso a gente foca muito na voz na voz posso e a gente vem muito focado nisso de formar eles um ano a visão do instituto é muito profissionalizar isso de jovens para depois o nosso setor de inserção procurar vagas do mercado para eles e ali por exemplo eu estou falando do ano passado a gente estava falando de metaverso mas eu falei talvez talvez venha talvez não venha esse metaverso então é muito essa coisa de trabalhar a ideia sobre o que é tecnologia sobre o que são essas novas tecnologias que estão chegando e eu gosto de mostrar esse vídeo porque mostra como a gente tenta trabalhar com a trajetória do educador lá no instituto a gente chama de educatriz tem algumas educatrizes que vieram me acompanhar então a trajetória do educador ela se funde a formação em si então é mais ou menos por esse caminho que a gente faz o trabalho e é isso a gente une tanto do que a gente entende no mercado o que é tecnologia quanto que a gente espera que esse jovem possa desenvolver das suas próprias capacidades e trabalhar a tecnologia de uma forma também alternativa experimental que a gente fala muito ali nas conversas e isso é um pouco assim da apresentação tanto da minha trajetória quanto do trabalho que eu realizo se eu tiver dúvida se o professor Richard quiser interpelar de alguma forma eu estava afim de abrir já para uma rodada das perguntas para você sendo que eu tenho já desde já uma curiosidade esse aluno que vai suprar é também um aluno que a gente gosta de sério mais baixa média daí como eventualmente pessoas trabalham a questão de repente na produção deles aparecerem um deles a diversidade como é que você pode falar um pouco para a gente os produtos que os olhos têm feito coisas assim deixa eu ver se tem alguém mais por favor Obrigado do Machado de Assis o nosso professor não sou de empresa mas trabalho professor orientador de nacional na verdade ele escreveu um livro sobre Machado de Assis chama como Machado de Assis pode relativizar a sua vida então ele é um cara que tem muito a dizer eu queria saber se tem esse processo de direção do povo você consultou o número de professores se tem essa intenção se é possível customizar os jogos que você faz há um tempo atrás eu falo uma coisa da atuação e lá a gente aprendeu um pouco sobre customizar as redes algumas plataformas só que é muito assim é bem intuitivo mas limitado também a gente não chegava nesse vídeo de programação tinha uma base para outra plataforma chamar animais de soltar e era muito legal algo que deve ter uma limitação mas se teve esse processo e eu sei que a pergunta é se é possível customizar se é possível levar para a escola e com alguma orientação fazer alguma coisa para eu vou tentar me escutar assim as duas perguntas dizer o professor me diz como está o tempo você tá tranquilo vou começar pelo professor Richard esses jovens vêm de uma situação de vulnerabilidade social então o reporte que a gente faz já na seleção deles tem a renda familiar então pela renda familiar até um salário a gente faz ali esse porte de jovens que estão em graças ao médio em situação de vulnerabilidade social então são os jovens que vêm de todas as periferias de São Paulo então a gente tem muito aluno do Grajaú Capão Redondo São Mateus e a gente também tem alunos de Osasco e por ter esse reporte a gente entende que no primeiro momento a maioria desses jovens não vão ter nenhuma formação específica técnica alguns até são jovens que de repente fizeram o ensino médico no Etec mas a gente espera jovens que né vão vir ali para a sua primeira formação técnica e dentro do projeto do CRIAR no começo eles passam não só os jovens que vão fazer tecnologia pela área de tecnologia como por todas as outras áreas então foto produção pós-produção arte roteiro áudio então tem uma formação primeiro muito ampla e aí depois a gente traz profissionais do mercado alguns profissionais mais da área sociocultural para fazer trabalhos com esses jovens e a gente também tenta fazer um trabalho na parte de trabalhar as questões psicológicas desse jovem o que é um desafio em qualquer escola não é diferente do CRIAR e quando a gente fala desse reporte de jovens periféricos a gente tenta trabalhar muito isso então a gente está sempre muito próximo desse jovem é importante mencionar que o projeto é um projeto de educação integral então o jovem chega lá às nove e meia da manhã toma café tem aula ao meio dia tem almoço às quatro da tarde são o lanche da tarde então ele passa o dia de segunda a sexta-feira durante esse ano no Instituto CRIAR a gente também tenta acessar os lugares da cidade de São Paulo como o Museu da Luz por exemplo o Museu da Livra Portuguesa algumas saídas culturais a gente acessa alguns lugares do mercado por exemplo a gente leva esses jovens na meta para expandir essas possibilidades que quando eles chegam eles não sabem que eles têm então a gente vê essa formação se desenrolando do começo do ano ao fim de uma forma muito potente então a gente vê jovens desenvolvendo muitas potências e a gente tem alguns momentos de projetos coletivos então todo ano eles fazem cerca de 20 filmes a gente faz game jam então eles fazem jogos a gente vai em algum a gente tem ido muito em mostras de cinema esse ano eles fizeram um trabalho muito massa numa mostra de cinema super 8 então assim a gente tenta trabalhar todas essas potências deles e tinha alguma outra parte da pergunta se responde e é isso assim que se desenrola essa formação e aí ligando como que a gente consegue dentro da produção de jogos que é algo muito complexo se a gente for pensar em regimes se a gente for pensar como o mercado se organiza as ferramentas a própria parte de hardware lá a gente tem alguns computadores mas assim não supra a demanda total porque né sempre equipamento tá enfim eu tento sempre trabalhar com ferramentas open source então eu começo a fazer jogos quando a popularização das ferramentas open source ficam maior aqui no Brasil então eu uso por exemplo a engine que chama Construct 3 que é a engine que eu uso pra fazer meus próprios jogos e aí eu trago essa coisa do jeito que eu trabalho pros jovens tentar reproduzir isso então eu sempre tento trazer essa coisa na minha trajetória pra mostrar que é possível porque quando o jovem tenta começar a fazer jogos ele vai encontrar muita dificuldade então sempre vão dizer que não é fácil acessar o mercado não é fácil acessar a formação não é fácil acessar a ferramenta e aí uma das primeiras coisas que eu tenho que fazer já de cara é ser um jogo um jogo de tabuleiro ou então um jogo um jogo digital rápido ali pra eles já pegarem que bom, não é possível fazer e aí só respondendo desculpa o seu nome é? Tiago respondendo o Tiago nos meus próprios jogos eu falei de uma parte que eu faço a de ver games mas meus jogos eles também tem uma pegada muito voltada pra causas sociais então isso também chamou um pouco de atenção sobre o meu trabalho porque durante a pandemia eu fazia jogos que tivessem atrelados a uma distribuição de cesta básica em alguns projetos fiz jogos sobre motoboy fiz jogos que falavam sobre outros temas durante o período eleitoral do ano passado eu fiz jogos que tinham uma pegada mais política então dentro da minha produção hoje em dia eu tenho outros projetos que são projetos maiores com equipe ou então eu tô dentro de outros projetos fazendo a parte de pixel art mas dentro da minha produção de jogos nunca importou muito esses jogos serem comerciais ou esses jogos terem uma parte técnica muito implicada sempre foi mais sobre a mensagem do porquê eu estava fazendo esses jogos então eu tenho que passar para os jovens bom, vamos produzir algo que tenha uma mensagem e que a gente consiga usar para divulgar essa mensagem não precisa ser um jogo tipo way um jogo comercial a gente faz os nossos jogos eles têm uma pegada retrô mas eles levam alguma mensagem então eu sempre tenho que trabalhar isso esse ano por exemplo a gente sempre fez uma pocket jam uma pequena game jam game jam pra quem não sabe é uma maratona de desenvolvimento a gente sempre fez isso em uma aula duas aulas duas horas quatro horas esse ano a gente conseguiu calhar de um período a turma de fotografia estava fazendo uma noite de quino eles iam passar a noite no instituto um fim de semana e a gente conseguiu fazer uma game jam então a gente armou toda a estrutura para que eles ficassem lá de um sábado e domingo fazendo jogos e foi muito legal por exemplo nessa game jam a gente tinha um tema era uma game jam sobre brasilidade que estava rolando que era sobre casa da avó então o jogo acabou sendo uma declaração de amor para as vós então é sempre trabalhar o jogo não só como produto mas como algo que está intrínseco da gente a gente tem uma mensagem para fazer é mais uma forma de desenvolver a sua produção ou seja produção intelectual ou simplesmente a sua produção de um jogo a vontade de fazer um jogo suprir essa necessidade artística então é mais ou menos por aí acho que fica respondida assim a pergunta e é isso eu sei vamos falar então a sua e daí se deve responder é um pouco a questão esse do Machado talvez seja um jogo típico impossibilidade de entrar em escola eu queria saber se você fez outro jogo eventualmente tem essa possibilidade e se você acompanhou eventuais produções suas que foram para o ambiente escolar como você viu enfim eu queria saber se você desenvolveu um pouco a sério mas o André você comentou mais uma vez não é uma pergunta que eu vou fazer já sabendo a resposta mas é importante que as pessoas saibam você comentou mais uma vez sobre a importância do game como essa ferramenta de instrução acessibilidade a gente sabe que independentemente do jogo ser um produto ele também é uma manifestação natural isso é uma coisa que a teoria dos jogos ela já tornou quase pacífica ainda tem um pequeno graço de explodência mas ele é quase irrelevante na entidade climática eu acho que é importante a gente ter essa noção das pessoas terem acesso nesse debate mas o ponto é o seguinte a partir do momento que você está ensinando que você está passando é para as pessoas que aquilo é uma expressão de arte e que também tem essa questão social que você falou que ela faz parte dos seus jogos você procura passar com os alunos também como que funciona um ensinamento se existe esse ensinamento de crítica dos jogos porque tem uma questão o jogo ele nasce com esse produto e ao contrário das outras correntes artísticas ele tem reivindicar que ele é a arte ele não nasce como arte o cinema também tem uma coisa muito parecida mas ele já destoa das outras linguagens e qual é o ponto quando você reivindica alguma coisa como arte você está reivindicando que vai lhe cair sobre aquilo a crítica artística e aí você tem mais de um século de crítica de arte para poder incidir em cima do sujeito como que a crítica como que esse olhar do jogo ali para o público é passado para o público é interessante boa são duas perguntas que vão em caminhos opostos mas vou tentar também mescar elas para construir esse raciocínio e o Anderson sempre vem com as perguntas já me perguntou muita coisa quando a gente começou a fazer o jogo sobre o Machado de Assis na verdade esse projeto já estava andando eu entrei para dar uma ajuda no game design e para fazer a pixel art a ideia do jogo em si era que ele servisse para o jovem estudar para o Enem porque o Machado de Assis é um conteúdo pedido nas universidades nos vestibulares então conteúdo obrigatório então esse jogo ele tinha a intenção de ser um jogo de plataforma onde você passasse pela trajetória e citasse aqueles livros do Machado de Assis Bom quando eu conheci o Rodrigo Grego que era o game designer que ele era professor de geografia então respondo um pouco a pergunta eram professores que estavam estudando lá na FURG uma ou outra graduação mas já eram professores já trabalhavam ali com turma a gente teve muito esse debate se bom isso de fato vai fixar o conhecimento na cabeça do jovem que vai fazer o vestibular e aí a gente chegou a várias conclusões que até hoje assim é algo que eu tento tatear um pouco se de fato ocorre ou não porque é muito complexo para o jovem para qualquer pessoa na verdade absorver aquele conteúdo a gente tem que subentender que ela já tenha aquela linguagem como algo usual então muitas vezes a pessoa vai ter uma barreira do joystick ou do teclado que para ela já não vai ser uma mídia acessível então é muito complexo fazer isso e aí a resposta vem em lugares de que bom talvez esse jogo tenha que ser algo mais expositivo uma visual novel então trabalhar outras ferramentas para que esse jogo seja acessível e esse foi o único jogo que eu fui para a parte da educação em si que era um jogo educativo então foi a experiência onde eu trabalhei foi esse jogo que chamava Crônicas do Livramento que o Livramento era a cidade de Angelo Machado de Assis e aí foi uma experiência depois disso e com a minha trajetória nuclear eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns outros projetos junto com meus parceiros da Impressor The Real esse ano a gente fez um um projeto no Jardim Miria Art Club que é uma ONG lá em Diadema e que foi a primeira vez que eu pude trabalhar com crianças na faixa dos 10 anos e isso já é um pouco do que eu penso sobre como lidar na sala de aula porque ali eu tive acesso a uma outra faixa etária então é muito complexo isso você tem faixas etárias onde você vai trabalhar a educação de games ou a educação gamificada que é algo que o pessoal possui usar de forma diferente então nessa ONG por exemplo a gente fez os jogos em si então eu tive a oportunidade de trabalhar o desenvolvimento de jogos e aí é muito massa porque é muito diferente dos jovens de 18 anos que eles já vêm cheio de crítica cheio de conceitos firmados sobre o que é jogo a criança o jogo é o jogo então todos eles queriam fazer o jogo do FNAF lá então fez o jogo do terror no McDonald's o jogo do terror no Bob's então a gente mostrar pra eles olha existe um jogo assim, existe uma empresa brasileira assim e aí trabalhar essa coisa de educar sobre o que é essa indústria do videogame é muito complexo em faixas etárias distintas e aí nossa a pergunta do Anderson vai no sentido de se eu só me dá uma força só pra me relembrar as críticas dos jogos aí é uma parte que seguindo esse raciocínio o jovem que eu trabalho usualmente vem na faixa dos oito anos e ele vem de uma situação na periferia que ele é bombardeado por uma série de estímulos visuais de mídia então a coisa dos jogos está muito presente só que eles têm uma visão sobre jogos muito do que é feito na indústria então o primeiro trabalho que eu tenho grande assim é desconstruir essa visão de que o jogo dele sempre tem uma coisa de arma então tem que falar sobre por que a indústria está fazendo você jogar jogos sobre arma então talvez a indústria de jogos esteja atrelada a um complexo de empreendimento militar então essa sempre é uma discussão que vem e em seguida a gente tem que ir em outra aula para desconstruir o conceito do herói macho masculino americano o herói do Call of Duty por que que não pode ser a nossa heroína por que que a nossa heroína não é uma mina preta que se parece com você que está aqui na quebrada então é sempre mostrar munir de referências tem muitos podcasts hoje em dia que falam sobre game studies que falam sobre jogos nacionais então tentar munir eles mas tentar munir eles de referências e trazer pessoas que falem também pessoas que tenham trajetória então é sempre trabalhar na trajetória e tentar colocar eles diante de um espelho daquela realidade e que reflita eles e optar na mídia se aquilo fala sobre eles se aquilo fala sobre o nosso período histórico então é um trabalho complexo e mais uma vez pensando em diferentes faixas etárias diferentes trajetórias a gente também tem que pensar que daqui pra frente talvez seja um trabalho que a gente não pensa muito em falar sobre jogos e trazer jogos pro pessoal terceira idade então porque jogo é uma mídia que está presente em todo momento então a gente também tem que fazer um trabalho de inclusão de todas as faixas etárias todas as pessoas pra que realmente se torne uma mídia que a gente possa se apropriar acho que respondo a pergunta pessoal a gente pode depois perguntar se alguém quer fazer uma hora se não eu chamaria o Rodrigo você não vai ficar aqui é só para se não aparecer os dois e depois a gente faz uma discussão entre os dois Rodrigo por gentileza muito obrigado eu quero agradecer queria já começar desculpa por duas coisas a primeira que eu comentei com o professor que não tinha nem roupa para isso literalmente de alegria de desengelar obrigado e a segunda que eu vou acabar fazendo o pessoal chama de microfone vou acabar colocando um powerpoint porque eu falei se pelo menos a apresentação ficar muito ruim do que eu falar as imagens estão bonitinhas e aí também vai me auxiliar um pouco enquanto eu vou colocando aqui o professor comentou que eu sou ex-aluno de educom a gente vai falar um pouquinho disso para frente mas o professor não é apenas essa ex-aluno você é aluno da primeira é ah e daí nesse sentido o pessoal sempre tanto quanto anos tem o curso você entrou em 2011 2011 é uma essa altura e só me informei e eu não retrasava demorou bastante ah mas Rodrigo eu tenho alguém da turma caindo com um rabicho eu me informei junto com a Glória que eu não esperava que ela ainda estivesse eu achei que eu era o último da primeira turma mas eu me informei junto com ela por um erro de ela ter perdido a população mas eu fui fazendo o último você chegou a ter jubilado ou não? eu falo isso porque eles não passam isso eu tranquei eu tranquei dois anos aí eu não queria fazer o TCC mas eu falei bom só falta você vai terminar aí eu jubilei pedi retorno ao curso eu acho que tem algumas coisas eu fiquei super feliz com a fala do Rafael eu tava meio assim né eu não faço ideia pra falar eu geralmente não falo o professor ficou me colocando como alguém que estuda jogos mas vocês vão entender um pouco na apresentação porque que eu não considero bem assim mas eu lembrando de falar sabe qual falar tá? se vir apresentação tá? 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 eu trabalho com informática eu já acredito somos todos velhos confusos com a tecnologia eu trouxe um Jabá do Jaderson aqui também que eu acho bem interessante se eu quiser ver o livro dele e eu vou me pautar bastante nesse livro que é Marcos do Cliperama falando sobre videogame e multa de classes eu pronto vou tentar explicar pra mim aqui eu faço essa brincadeira com Educom que aí eu não sei se o Richard falou tanto do curso na verdade eu só entrei nesse curso que eu queria passar pra audiovisual eu nunca quis ser um Educomunicador mas no fim das contas acabou até comentei também no TCC que foi interessante o processo de formação acho que acabei aprendendo muito porque eu não queria me formar por assim dizer porque eu não eu queria sentir que o TCC fazia sentido pra mim então fazer o TCC sobre jogos por mais que eu ainda tenha várias autoscriticas que eu escrevi descobri depois nesse livro que algumas coisas realmente não estavam certas mas eu pelo menos eu senti um prazer real naquilo conseguir absorver de comunicação e tudo mais então acho que foi uma coisa interessante e aqui eu brinco com essa questão do profissional em coisas não terminadas e listo um monte das coisas que eu não terminei quase é do Compo foi uma delas então essa coisa dos jogos por mais que eu tente estudar eu também considero como um processo inacabado mas acabou me ajudando bastante a fazer essa formação a ideia dos usais é minha que construir essa narrativa de como fui chegando nos jogos então eu brinquei um pouquinho com isso e aí como a gente está falando de jogos de diversidade eu já quis colocar um pouquinho como foi essa minha trajetória eu quis brincar um pouco com o personagem que eu sempre falo quanto mais eu estudo sobre gênero então acho que é uma das coisas que me motiva ainda a pesquisar quando eu penso em parar eu vejo alguma palestra alguma coisa falando sobre minoria sobre bem minoria esqueci agora o contrato de periférico seria mais correto de marginais porque não é minoria a gente sabe que as minorias não são minorias e eu sempre brinco com essa questão inclusive alguns debates que eu venho participando o pessoal fala a partir do momento que tem muito hoje em dia o pink money e tudo mais então a gente sempre fala nossa ficou meio em alta você ficar colocando a cultura LGBT mas eu falo como homem branco cis a parte do guia é muito pequena então assim eu não posso me considerar como uma minoria uma pessoa tão oprimida assim porque é uma coisa que até a pessoa brinca você consegue você anda na rua sem ninguém saber então é diferente a gente tem que entender essa opressão diferente também é por isso que eu brinco com esse meu personagem eu tenho um nível de privilégio bem alto tenho que ter essa consciência sempre para basear essa minha apresentação na forma como eu lido com essas questões de diversidade dessa forma sabendo que eu estou num nível de privilégio mais alto e aí o meu percurso nisso de como que eu fui falar esqueci de colocar o tempo então vocês fazem para de falar se eu precisar aí o meu percurso com essa questão do gênero de estudar LGBT nos jogos e tudo mais eu coloquei por cima aí que aí eu coloquei o percurso primeiro nos jogos que eu tinha essa visão lá com 10 anos de idade então começar com essa coisa do jogando na Thaís com meu irmão depois pegando Master 6 jogando Sonic pra caramba sem saber dessa pegada ambiental nunca tinha por mais que tivesse lidado nunca tinha absorvido essa forma crítica do Sonic lidar com as questões ambientais o Super Ness era basicamente amor pela jogabilidade pelo lúdico e aí foi mais o princípio que eu comecei a descobrir narrativas não sei o pessoal mais eu já tenho 36 anos já estou considerando mas começando a entender que eu já estou ficando velho então quem pegou essa fase de jogos não tinha dublagem não tinha nada então muita gente aprendeu idiomas com jogos principalmente o inglês que é a fase da maioria dos jogos então eu não aprendi tanto apesar de ficar curioso um amigo meu ficou bom pra caramba no inglês jogando Final Fantasy e eu comecei mais no 8 não cheguei a pegar muito 7 depois de tactics aí eu comecei a ter gosto de narrativa e ver que jogos podiam contar histórias aí depois disso teve o Max Payne que até hoje adoro as frases que no PCC usei o primeiro do gatilho estava tudo acabado o cadastro do Max Payne então eu falei nossa o jogo localizado então essa coisa já começa a importância de você se sentir representado a sua cultura ali no jogo e você vê olha que legal teve um trabalho ali eu estou escutando um personagem do jogo falando em português e aí com o Playstation 3 veio essa questão do Left Behind que é a expansão do The Last of Us e eu fiquei assim inteligente como assim né não sei se seria spoiler nessa altura do campeonato mas a personagem que você joga no Last of Us você joga com os dois personagens com o Joe e a Ellie e no Left Behind você joga só com a Ellie e ela conta um pouquinho a história no jogo principal que ela tinha uma colega que ela perdeu por conta do não sei se diz os fundos lá que se transformou em zumbi só que ela é imune então ela perdeu a sua colega no mesmo momento que as duas deveriam ter virado zumbis mas ela não virou então ela perdeu isso é uma carga dramática na narrativa dela e no Left Behind conta a história de como é que foi e a história ela era apaixonada por essa menina e deixa muito claro isso na DLC então eu falei nossa um jogo retratando dessa forma né delicada bonita e aí eu fiquei nossa o jogo mesmo que o período lembro agora qual dos dois eu joguei primeiro eu joguei Journey que é um jogo que não tem fala não tem inimigo até tem inimigo né mas é uma coisa mais abstrata mais artística e aí eu percebi essa coisa do jogo enquanto uma narrativa de arte né mais do que o jogo né pra entretenimento e demais porque gente os jogos precisam ser entendidos enquanto uma comunicação uma narrativa um meio sério né até então quando eu jogava isso não fazia nem ideia que existia games eu nunca tinha ido atrás disso e aí né depois o Last of Us 2 que aí tem algumas críticas que eu vou fazer depois desenvolvendo melhor o God of War do Playstation dos jogos né God of War que quebram a narrativa do God of War antigo então eu pegando que os jogos estavam evoluindo e aí a questão de vários jogos aí que eu cito né eu acho que o mais desconhecido que eu considero bastante é o Normal Lost Phone que um colega apresentou que ele que aí eu tô pegando mais essa parte LGBT né nos exemplos e ele traz você pegando o celular de alguém e descobrindo de quem que é aquele celular a ideia do jogo é você descobrir quem é aquele celular então você vai ver ele stalkeando o celular da pessoa e aí você vai stalkeando você vai descobrindo que a pessoa tentou fugir de casa por questão de não ser aceito mas eu acho foi o jogo que eu mais né me coloquei no lugar ali ele fala nossa me senti representado me senti nessas angústias eu acho que até quem não tem essa coisa entende um pouco melhor então ele te coloca no lugar da pessoa né e aí eu falei bom eu quero tentar falar disso aí o Richard sabe que eu tentei no TCC e acabei deslizando em várias questões até hoje eu ainda acho que eu não seria capaz de falar só sobre jogos e diversidade e tem muita coisa principalmente de estudo cultural né muito que eu teria que aprofundar estudo de gênero também que eu sou bem superficial e aí eu falei bom então vamos mais pra parte de jogo e educação mas eu acho que como eu não parei né quando eu continuei vendo uma coisinha ou outra eu comecei a cada vez mais questionar as necessidades de fazer essa essa intersecção entre o jogo diversidade e educação como incluir essa proposta de falar de diversidade na educação e aí eu coloco essa questão do livro né que aí eu vou trazer os próximos anos focando bastante no livro depois eu amplio um pouco mais e aí eu acho que vai bem aqui como a gente estava falando também o jogo né o quanto uma das coisas que ele cita do Marx também que essas ideias de classe dominante são em cada época as ideias dominantes então assim a gente parte de um pressuposto que os jogos são parte de um artefato cultural eles fazem parte da cultura e a cultura está atrelada a uma ideia de classe uma ideia dominante então os jogos acabam vindo incluindo disso que são os jogos mainstream e tudo mais aqui essa questão do militarismo que vai falar bastante aqui também então a gente tem que não dá pra descolar eu acho a realidade dos jogos do porquê eles são o que são sem falar também da questão de luta de classe por isso que eu achei interessante trazer bastante essas questões é bem capaz que eu acabei não resolvendo nada eu queria escrever aqui eu queria trazer a questão da luta de classe com a indústria porque muito do que a gente vai ver da história dos jogos como eles se desenvolveram passou pela indústria que estava atrelada há um momento determinado no tempo que era um crescimento de capital a se aproveitar financeiramente do dinheiro que era gerado dos jogos e aí como que isso se relaciona com a diversidade que de modo geral eles só vão achar interessante desde que esteja um retorno financeiro então acho que vai ficar bem claro em alguns momentos como que a indústria é formada excluindo sempre essa diversidade por isso que é importante a gente entender como isso está associado também para falar do porquê os jogos não são diversos e entender um pouco essa questão social da luta de classe e aí da indústria teve muita coisa que eu achei interessante que eu já sabia por cima mas que o livro retrata bastante eu acho que a primeira delas eu fiquei bem nossa eu nunca tinha pensado dessa forma o jogo surgiu com brincadeiras no computador jogo eletrônico tem que explicar bem isso e ele surgiu com essas coisas de você pegar um computador e fazer testes fazer brincadeiras o Kong acho que tem xadrez também ele usa os exemplos mais específicos no livro e isso era uma forma de você subverter a lógica do computador então você pegava uma coisa que eu queria ter para trabalho para gerar para produzir e você pegava o seu tempo para fazer alguma coisa que se divertia então o surgimento do jogo já veio como uma forma da classe trabalhadora se rebelar então ele coloca isso como um surgimento de um hacker o hacker foi onde começaram os jogos então ele trata um pouco isso porque eu achei interessante pensar nisso e aí depois ele segue um pouco também do perfil que tem nessa indústria que é o branco homem, hétero, cis que é a maioria e é interessante porque não foi sempre assim ainda vou falar em alguns livros só sobre jogos de universidade mas ele também cita no livro que os jogos no começo bem no começo quando estava começando o pessoal achar interessante esse negócio de você fazer um jogo colocar lá na televisão e jogar ele era feito para a família para todo mundo tinha um apelo só que no momento que viram que isso podia gerar dinheiro começou a ter um estudo de marketing um estudo de poxa, quem tem o perfil do jogador e aí viram que os jogos que fizeram mais sucesso eram jogos violentos jogos apelados a poder militar jogos que geralmente eram jogados por homens ou por meninos e aí começou a indústria a se alinhar para isso tanto que até nesse período ele comenta o lançamento do Game Boy Game Boy então o jogo não é algo público masculino mas a indústria foi levantada para ganhar mais dinheiro porque era um apelo e ao mesmo tempo que ele comenta isso ele vai falar também bastante do não sei se que eu coloquei aqui ele comenta também eu falo mais na parte do consumo do jogo mas ele fala nessa parte também da indústria dessa questão da indústria ter a parte militar os militares sempre tiveram apelados à criação da indústria dos jogos então por isso que ele tem esse apelo também ele faz umas críticas um pouco mais não diria conspiratórias que são reais mas ele deixa bem claro alguns absurdos o próprio cinema tem um pouco disso também como eu quis refazer o audiovisual estava bastante inscrito no cinema então tem alguns livros de cinema que falam sobre a indústria do cinema como ela surgiu como ela foi apoderada por essa necessidade de gerar mais dinheiro também então ela tem várias coisas que você fala nossa não é tão bonita assim como eu imaginava e a indústria dos jogos apesar de ficar um pouquinho mais evidente ela mostra muito também os militares inclusive que aí eles falam bastante e o como que você os Estados Unidos estrategicamente foi implementando criou um setor militar ali para fazer assessoria dos jogos trabalhando disso que é interesse deles manter essa narrativa do imperialismo do herói americano combatendo terrorismo é bem assim bizarro é um outro aspecto que isso daqui é que eu estava um pouquinho mais ligado que eu achava importante aí eu também não sei se estava escrito no principal eu me coloquei aqui como um trabalhador de psicologia e sindicalista porque isso é o que me move mais nessa questão apesar de estar falando aqui também do livro do Marx eu não sei não sou estudioso marxista sou nuvem pra caramba nisso mas estou trazendo mais do que está no livro mesmo mas apesar de nunca ter me debruçado é algo que me move bastante então quando eu pensei nos jogos eu pensei nos trabalhadores da indústria e de como cada vez mais esses trabalhadores ou são desvalorizados ou são usados pelo capital pra fazer cada vez produzir mais e gerar mais dinheiro então eu coloco a questão do crunch que é aquelas jornadas absurdas de trabalho que os trabalhos da indústria tem mais de 70 horas acho que em alguns casos tem até de 100 horas exato a gente dorme no trabalho e como isso virou comum na indústria como a indústria faz uso disso pra ganhar mais dinheiro então quanto mais o mercado cresce quantos motivos também não pra querer falar de jogos que eu acho que eu coloco nos números porque tá maior do que a indústria de cinema então assim a gente precisa começar a olhar pros jogos eletrônicos porque eles são um meio de consumo massivo e se a gente continuar achando que são só uma comunicação de entretenimento ele passa mensagens ele passa questões a indústria dele é gigantesca e a gente precisa ser mais crítico em relação a isso e o crunch impacta muito nessa questão de como o jogo é produzido porque a pessoa acaba perdendo o prazer de fazer jogos por conta alguns ainda acham ok fazer essa coisa do crunch que sentem que estão lá trabalhando pra algo que eles gostam mas isso tá afetando cada vez mais inclusive criativamente os jogos a questão de dinheiro tá tudo relacionado a você conseguir cada vez mais mais dinheiro então com essa questão de produção de massa você não se preocupa com qualidade com narrativa você só se preocupa em replicar que aí também tem a questão do consumo que eu falo um pouco mais sobre replicar as formas de produção replicar coisas que deram certo acaba não tendo criatividade de trazer jogos que pensem que sejam mais autorais e aí tudo isso por quê? por causa do que a gente sabe né capitalismo é a questão de você alinhar as indústrias estão alinhadas aos investidores aos órgãos parlamentares aos militares então você acaba limitando demais a produção desses jogos por conta dessa ideologia por trás e outra coisa que eu achei interessante que eu comecei a aprender um pouquinho mais esse ano por tentar fazer um curso disso também que é essa questão da fábrica de software que ele traz no livro que é essa produção de linha de produção então cada um vai fazer uma parte pequena do negócio e ninguém tem noção da dimensão e ele traz uns exemplos no livro que eu fiquei até meio jovem nossa sabia que era ruim mesmo tanto ele começa a comentar que mesmo quem está lá em cima gerentes nem ele tem noção do todo e aí tem o gerente para gerenciar os gerentes nossa é surreal a mega estrutura que eles criam e cada um só faz uma coisinha então aí você começa a entender o que eu considero um pouco o empobrecimento de alguns jovens se tornarem repetitivos de ficarem uma coisa meio tipo nossa de novo um Assassin's Creed da vida desculpa quem gosta mas caramba de novo a mesma coisa eu não aguento mais ver isso e aí um contraponto que é legal que está crescendo bastante dessa indústria é esse Game Workers Unite que é um sindicato pensado para os desenvolvedores de jogos e cada vez você acaba vendo alguma coisa nova na mídia das pessoas fazendo graphs se revelando exigindo condições de trabalho que eu acho considero importante ter essa autocrítica dos produtos de jogos para poder começar a mudar esse mercado porque se a gente não muda esse mercado ele vai continuar reproduzindo o que a gente já conhece então não vai ter diversidade não vai ter nada diferente do que a gente já vê que é essa apropriação então eu vou deixar mais clara a parte da educação e tudo mais com isso mas eu acho que é uma forma um começo de você pensar de dentro da indústria como mudar tudo eu não vou falando mas aí eu coloco o número de 2022 não de 2020 que 71% eram homens desenvolvedores dentro da indústria que ainda até está melhorando porque antes era bem pior isso então se você passa a questão de engenharia ainda está um pouquinho mais dividida mas ainda tem muito pouco negro tem LGBT é uma coisa um pouco mais complicada mas o mundo só se declara mas ainda falta muita representação dentro da indústria e a questão do quanto os jogos tendem que é cada número fala uma coisa eu tentei pegar esse e fala que já é duas vezes mais do que o cinema é uma indústria massiva que brilha no olho de todo mundo vamos ganhar dinheiro com isso é importante a gente ter essa noção de que os jogos não estão a parte do social do que a gente vive e tem que ser crítico em relação aí a questão do consumo ele fala bastante ele vai pegar essa questão dos FPS do Chris Pearson que é o caos doante da vida e ele faz uma crítica muito pesada em cima da cultura militar que ele também já tinha comentado lá na indústria e ele fala bastante na parte que ele fala sobre o consumo que é mais o finalzinho do livro e aí ele traz um exemplo que eu nunca joguei apesar de saber que todo mundo fala dele do Spec Ops The Line que ele subverte muito essa questão porque aí enquanto os jogos ficam colocando o herói de guerra que vale a massa para todo mundo o Spec Ops ele dá uma quebra nessa narrativa e mostra os horrores que está depois de um combardeio sabe então até hoje eu joguei ele deu esse spoiler eu falei caramba se garante quando jogar eu não sei ver o que acontece e aí eu fiquei curioso porque eu já tinha escutado falar é um jogo razoável com sucesso e é interessante você ver como a indústria pode subverter isso mas ela não quer tanto porque eu não vou vender tanto quanto porque eu vou estar passando uma mensagem que eu não quero eu quero manter essa mensagem eu quero manter esse controle cultural sobre as pessoas aí ele fala um pouco do RPG que eu até achei interessante eu não esperava que o livro entrasse nas questões de gênero eu falei vai ficar muito importante ele falava logo no prefácio aí demorei um tempão mas aí quando eu finalmente terminei eu vi que ele trazia isso então realmente minhas angústias faziam sentido e aí já nessa parte que ele começa sentado do RPG ele fala bastante sobre a questão da representação de como o RPG ele tem essa coisa de você trazer um personagem que você monta de você mesmo mas que nas mecânicas de jogos do jogo ele acaba sendo discriminatório porque aí você agora está um pouco melhor nas RPG mas você não tinha opções sei lá você não podia ser gordo você não podia ser negro você não podia escolher gênero você tinha que sempre quando você tem as partes de romance você tem que sempre pegar alguém de gênero oposto os RPG foram os primeiros a trabalhar essas questões de gênero de jogos você poder quebrar isso mas sempre tinha alguma coisa ali limitada e aí ele comenta isso nessa situação que eu coloquei e aí ele vai falando de outras questões simulação que ela nunca abarca tudo você sempre vai ter ele comenta do não sei se foi do Céu do Cins acho que é do SimCity ele não fala do SimCity Skyline de que você sempre vai ter alguma coisa que está faltando ali da questão de gerenciamento aí ele fala do Civilization também que o autor do Civilization ele escolheu não falar da escravidão porque isso quebraria o aspecto divertido do jogo que era algo complicado que ele liria isso como uma mecânica de roubar que aí ele fala que todo mundo ia ter que querer usar essa opção de colocar a escravidão na civilização porque isso ajudaria o desenvolvimento porque ele achava que era complicado você colocar isso num jogo porque é uma decisão moral muito complexa por isso que ele escolheu não colocar e aí o autor considera que ele não colocar é você estar maquiando o aspecto importante da história então mesmo ele gostando do Civilization ele fala que isso é ele considera como uma escolha errada do autor do jogo e aí ele comenta um pouco dos jogos políticos que vai para jogos sérios ou um monte de outros termos que a gente pode usar são jogos pensados nessa coisa da reflexão aí ele fala eu fiquei bem surpreso com isso acho que eu não coloquei isso no DCC mas eu falava para todo mundo e ah o Banco Obiliário é um jogo que como é que fala ele ele força ele incentiva a ser capitalista quando não ele resgata uma questão a descrição do próprio jogo de 1920 alguma coisa deixando claro que era um jogo anticapitalista eu fiquei surpreso eu falei nossa eu jurava que não o próprio The Sims que esse eu acho que eu coloquei no DCC eu sempre achei também o The Sims incentiva o consumo não e o Wright ele fez o The Sims para satisfazer o consumo eu falei nossa eu sempre fui fã do Wright nunca tinha chegado nesse ponto eu achava que ele era realmente um jogo de nossa eu sou o que fala a sua esqueci o termo agora inspiração era você ter um piano como isso daí não é um jogo que incentiva o consumo ele queria satirizar justamente isso então é interessante você pensar como os jogos mesmo alguns que você não percebia essa intenção política tem essa intenção e ele fala do caso do Gamergate que é mais uma hora que ele traz a questão de gênero muito forte que eu não sei se todo mundo conhece o Gamergate eu coloquei bem por cima que foi o caso da Zoe Quinn que era uma desenvolvedora ela foi exposta pelo ex-namorado acusada de ter um caso por jornalista de jogos que ele pudesse promover e aí isso gerou um racho absurdo na internet isso é o Gamergate que foi bem grandioso a consequência que isso teve porque aí muita gente criticando os jornalistas de modo geral por não serem imparciais muita gente criticando o público feminino começou a reclamar dos jogos serem machistas e as feministas tentando colocar que não os jogos são mesmo a cultura gêmea a cultura dos jogos são muito tóxicas cada vez mais ainda é bastante você vê muito isso e foi bizarro uma das que defendeu a Zoe Quinn que eu não coloquei o nome da Melissa falou que eu falava dela aqui ela foi ameaçada de morte ela deixou de participar de algumas coisas tão absurdo que foram os ataques em cima dela então assim se isso não é uma indústria tóxica um público tóxico socorro e aí eu acho que entra a questão já aí eu vou falar mais no próximo sobre a diversidade a representação como é que você tem uma representação no meio desse que aí eu achei o que eu achei curioso eu coloquei aqui ele cita um dos pioneiros na questão de tentar desenvolver jogo online que é o jogo de anjo esqueci agora a sigla e esse cara que é o Richard Barkley ele considerava que o ambiente seria um ambiente que traria senso de justiça e inclusão então o cara que criou a ideia de jogo online ele queria um ambiente legal e olha o que aconteceu deve ser tipo agora eu não lembro se foi o Santos Mon que ficou na crise de ter inventado o avião e se usava pra guerra então tipo os nós criamos um negócio que eu achei que ia ser legal e o pessoal está usando pra se matar então é uma comunidade bizarra você tem muitos relatos de pessoas principalmente de mulheres que tem que usar o negócio pra disfarçar a voz porque se você coloca se a pessoa percebe a sua mulher o pessoal começa a te cantar começa a te cantar começa a te cantar mas fala que você não sabe jogar então eu não ligo muito pra jogar online mas pra quem liga é bizarro é um ambiente extremamente tóxico e aí a questão que aí depois eu fiquei pensando eu trouxe um site mas esqueci de várias coisas que eu disse do Suderill também tem vários desenvolvedores que eu poderia ter usado aqui mas acabei trazendo um site pela visibilidade que ele teve porque aí eu coloquei eu fiquei muito feliz porque aí eu vi que ficou muito claro quando eu trago a importância dos índices deixa eu falar rapidinho dos outros primeiros aí eu acho que quando a gente fala de verdade tem essa questão que eu já trouxe da representação da indústria você precisa ter uma indústria mais representativa mais diversa pra começar a melhorar isso então você vê que a indústria tá tentando trazer mais e as narrativas estão melhorando um pouco né que as coisas são jogos grandes e que estão começando a ter uma dinâmica um pouco mais um pouco menos tóxica né eu achei eu pelo menos fiquei encantado com o God of War nesse sentido e falei nossa ele basicamente pegou todo aquele machismo absurdo aquela violência absurda e tá mostrando as consequências agora né o cara tá entrando em parafuso por causa disso porque ele tá tendo que cuidar de um filho então até o próprio desenvolvedor brinca de tipo ele cresceu também ele começou a entender essas responsabilidades da vida adulta e ele quis passar isso no jogo não é exatamente um exemplo maravilhoso que ainda ficou com vários erros mas é uma é uma forma interessante de você ver que o começo tá mudando né é um começo pra mudar e eu acho que isso se deve um pouco a questão de você colocar mais pessoas na indústria que sejam que representam a diversidade da sociedade aí a representação nos jogos as narrativas que estão explícitas nos jogos também é importante apesar de eu achar que não é muito né que aí vem essa questão um pouco do do Lesson Plus que eu vou falar agora mas eu acho que o segundo né do Lesson Plus a parte 2 né que todo mundo já sabe que a L é lésbica ela tem lá já uma companheira percorrendo o jogo mas é uma representação que eu considero esvaziada é uma questão que eu tenho que eu falei por isso que até hoje eu não entrei totalmente mergulhei nessa área de jogos de diversidade mas é que eu acho que é complicado a gente entender a diversidade nos jogos porque que tipo de diversidade você quer ver e aí com alguns livros que eu tava lendo sobre isso né que eu não consegui me aprofundar o suficiente mas eu acho que a pessoa ela tem que se sentir representada pra começar né então não é porque o jogo ela tem esse caso não é porque tem uma lésbica ali o jogo é representativo eu acho que você tem que se representar de alguma forma eu considero que o Lesson Plus não é tanto porque podia ser qualquer personagem ali na narrativa né na história que ela percorre de superação de luto e tudo mais tanto faz assim ela podia estar namorando um cara e você não veria uma diferença tão explícita tem um outro né momento ali que fica mais evidente mas não sei sabe eu não consegui ver essa representação quanto mais eu reflito sobre as representações na mídia né do público LGBT e aí a importância dos índices que eu né lendo bastante pensando né na interface da comunicação educação né a questão marxista eu acho que você pegar e valorizar mais os índices e você colocar né essa essa linguagem você pegar os jogos e colocar que aí foi mais ou menos uma das questões também do TCC de sabe dessas culturas se apropriarem dessa linguagem se apropriarem dos jogos eu acho que é 100% do que eu vi né nas organizações então você pega você vai você entende o que é um jogo você produz o jogo você coloca a sua vivência no jogo né então eu acho que isso é uma forma de você começar e os índices né graças a Deus eles estão conseguindo se espalhar bem apesar de ter discussão até onde uma coisa índia não é mas eles estão se espalhando bem por isso que eu coloquei o exemplo de um sided que a Tiane né que a Tiane e a Fernanda são duas na distância e elas colocam isso não sai seja narrativa não sai por mais que ela não seja tão dada mas ela fala de personagens trans né de androids trans tentando né no caso androids e estão tentando se achar no mundo e assim é um jogo que fez muito sucesso concorreu o Minowords tudo e até onde eu sei foi assim foi aquele minúsculo né que elas fizeram no que a desenvolvedora para não ter certeza mas o nome da desenvolvedora é Pixelpunk então assim eu trouxe esse exemplo porque eu acho que é uma forma de a gente começar a quebrar vamos mais ou menos essa coisa de desvalorizar o desenvolvedor local então acho que o índio é isso a gente tem que dar mais importância para os índios porque eles vão oferecer narrativas verdadeiramente diversas e a partir deles provavelmente eles vão conseguir ser replicados em mercado ou não porque o livro fala bastante coisa de decepção dos desenvolvedores que vão teve um da Ubisoft que ele foi a decepção da vida dele ter entrado na Ubisoft que ele achou horrível ele não tinha autonomia ele não conseguia desenvolver então também não sei se seria um caminho acho que é melhor você continuar na parte índia e conseguir o seu acesso conseguir quebrar essa cultura de só jogar os blockbusters que seriam os jogos e triple-wake e aí a questão do olhar crítico que aí eu queria trazer algumas questões que eu sempre fiquei em crise pelo menos essa primeira que eu coloquei aqui que é o como que eu estou falando um pouquinho de narrativa em crise narrativa escrita que é essa questão que é uma das frases que eu acho que eu vou informar antes dessa que eu li que fala sobre que o jogo antes mesmo de você começar o jogo ele já está te limitando ele já tem ali uma discriminação então eu acho que a gente tem que pensar nisso que o jogo ele é desenvolvido ele tem uma ideologia que o mesmo que na narrativa dele você não veja nada ele tem alguma coisa que é a questão do que eu falei de recinto ele não teria uma narrativa não mas ele eu achava que ele era capitalista no final dos contos ele é uma sátira ao consumo mas que nem tem um jogo que eu geralmente não vejo quando eu não sei faz tempo também que eu não leio tanto mas me incomoda muito que é o Clash Royale que ele não tem uma narrativa então quer dizer você tem que conquistar lá o coelho mas ele não tem uma historinha até onde você nem os personagens tem uma historinha direito mas aí você olha para o Clash Royale e os personagens negros do Clash Royale montam criaturas então é uma animosidade sabe e aí os magos que seriam uma categoria melhor eles são todos brancos de olho azul então assim está implícito aquilo ali tem um racismo implícito no jogo que não tem narrativa então você entender que o jogo é criado a partir de um contexto você entender como essa indústria é formada mas acho que isso explica algumas dessas questões eu acho que o importante tem que ser crítico é toda essa questão de como trabalhar o jogo na educação que eu tive na mesa passada e aí é complicado porque se você começa a pensar muito o jogo enquanto uma linguagem enquanto você estudar o olhar crítico você quebra a ludicidade você quebra o círculo mágico mas eu acho que enquanto eu dou comunicação enquanto o olhar da mídia da mídia de terror se você pensar criticamente a mídia eu acho que a gente tem que começar a incluir mais isso justamente por causa do tamanho dos jogos na sociedade e aí eu citei aqui alguns jogos do Last of Us que eu acho que faz muita diferença e aí eu comento de um exemplo que eu considero do Last of Us que aí eu sinto uma representação que eu sinto um cuidado que faz diferença de fato você trabalhar com personagens de DVD que é o episódio do seriado da HBO e quando ele fala de um dos personagens que aparece bem passando o jogo que teria um companheiro que morreu ele dedica um episódio inteiro para isso e é um episódio que eu acho que é muito mais representativo do que o segundo jogo foi então eu acho que é essa a diferença de você entender quando a narrativa representa e quando não quando ela só está ali para meio que cumprir um papel de Pink Man ou o que seja e aí o do Normal Lost Phone que eu citei anteriormente o Bone Home que é um jogo bem interessante também que você tem que descobrir uma pessoa que se fugiu de casa aí você começa a entender que essas relações tem a ver com a diversidade com a aceitação o Celeste que é um jogo que tem uma questão de sexualidade um pouquinho mais de lado ele fala mais da questão da depressão eu joguei com código eu vou admitir logo isso porque é um jogo difícil mas eu queria saber a história eu fui lá taquei o código e fui embora e eu achei incrível foi um jogo que mais mexeu comigo gente é demais a história desse jogo e também esse jogo pixel art é um jogo mais alternativo que conseguiram ganhar espaço por isso que eu acho que o segredo tá nos índios acho que é aí que a gente vai achar qualidade nos jogos e o Night in the Lusk eu não terminei mas que também trabalha bastante isso então é jogos que eu considero que representaram pra mim então acho que é importante ter essa crítica do que representa e o que não representa e aí acho que agora eu só sigo um pouco dos slides eu esqueci de colocar as datas de cada livro mas eu acho que é mais assim pra quem tiver interesse eu nem consigo falar nem de todos isso ali acho que dois e quem tiver interesse em estudar mais de jogos de diversidade quando eu comecei a tentar pegar uma apanhada foi esses livros que eu li inteiro que são pequenos artigos e ele é bem antigo não lembro agora se é de 90 ou alguma coisa mas ele é bem assim então nossa eles estavam jogos de gênero nessa época caramba só que ele parte bem da questão de gênero masculino mas ele traz coisas bem interessantes de como que a indústria via jogos de como que isso foi se formando e tem um outro artigo mais crítico tem alguns que vai precisar do que nossa não achei tão bom e aí o Beyond Park e Mortal Kombat eu não cheguei a ler de nenhum outro artigo mas que já é também inclusive essa autocrítica da primeira até onde eu vi ele faz algumas críticas como isso ainda estava muito no começo o Game at the Edge da Shaw que é um dos que eu estava querendo usar como base para o TCC depois de existir de tudo até hoje não terminei de ler mas ele fala muito dessa questão logo no começo ele cita essa representação quando ela começou a pesquisar com os colegas dela muitos não se importavam não, eu quero me divertir eu não ligo para a narrativa sei lá, o Mario me representa então tipo mas se o personagem LGBT representou não não sei aí que ela entra um pouco no nível de você tentar entender melhor a cultura envolvida e não o que está no jogo em si tipo aquele jogo dentro de um elemento cultural é que ele vai ser representativo ou não não o jogo em si por isso que é importante a gente entender o jogo como uma parte da cultura uma parte da sociedade e do momento histórico que ele está se colocando e esse do videogame que eu não vou ler o título agora também o videogame diversidade de gênero é da isso da Beatriz Blanco e do Lucas Goulart que eles organizaram que são os que mais estudam isso aqui está falando isso aqui no Brasil de gênero tive o prazer de conseguir fazer um evento com eles também são super incríveis super legais e é bem interessante porque acho que é um dos únicos materiais em português até 2019 depois disso eu fiquei e deu uma parada e falava sobre isso então acho que para quem quer estudar isso daí eu acho interessante eu acabei aceitando mais o convite do professor mais casadista então vamos lá falar disso aí de convite tem mais pessoas que vão se interessar pelo tema porque eu acho realmente importante a gente continuar estudando criticamente e aí eu coloco o livro da Júlia Estatéria também do Jogame Art que foi um dos primeiros cursos que eu fiz da Unicamp falando sobre isso eu falei nossa é interessante porque ela parte do Instituto de Arte da Unicamp para falar de jogos e aí eu falei que bom então realmente existe essa pegada de que o jogo é arte também que é uma coisa que eu tinha com o Jornig não dá para falar de outra forma porque aí você entende que os jogos tem vários elementos artísticos mas o jogo em si você fala isso é uma arte para mim o Jornig é isso por mais que eu saiba que é um exemplo meio mainstream deve ter muita coisa que eu nunca joguei que também se enquadra mas é legal você puçar e ver várias coisas na verdade se joga uma narrativa mais séria eu considero também mas é que eu não sei o Jornig para mim tem uma coisa mais abstrata que me deixa mais maravilhado a trilha e eu acho que seria um ponto de partida interessante e aí né cadê as ações educativas que até então só fiquei falando metralhando um monte de coisa que eu falei bom o professor quer que faça essa educativa né senão cadê a parte da comunicação e aí eu tem uma coisa que eu fiquei muito pegando não sei como fazer mas coloquei aqui a proposta que é o teste do Bechidel para jogos né para falar sobre a diversidade em jogos não sei se todo mundo sabe o que é o teste do Bechidel não sei mas enfim é uma não sei se pode falar quadrinista que ela escreveu um quadrinho bem destinho assim virou um rebolismo na parte de estudar a representação que ela fala tem duas personagens no quadrinho mesmo falando né tipo só assiste filmes que eu me sinto representada e aí eu fiz um teste para isso e aí o teste é tem que ter duas mulheres em cena essas duas mulheres tem que estar conversando e essas duas mulheres tem que estar conversando sobre algo que não seja um homem 80% dos filmes uns dois séculos atrás não passavam isso e olha que coisa besta duas mulheres conversando em cena que não seja sobre um homem então você fala olha como os filmes moldam a narrativa sempre falar a mesma coisa então eu sempre pensei nossa é uma coisa que não é acadêmica é uma metodologia qualificada não esse daqui não é representativo porque ele não passou nesse teste mas é uma coisinha besta que eu acho que mostra muito como a gente está enraizado como tudo que a gente consome está enraizado por ideologias por culturas que não são representativas então eu sempre fico pensando como é que estaria será que a gente conseguiria fazer um teste assim para aplicar em jogos eu queria ter pensado em algo assim mas até hoje não consegui imaginar que tipo de perguntas poderiam ser feitas porque aí entra um pouco essa questão do existe o fator da pessoa representada então não tem como você fazer perguntas que vai representar todo mundo então é um desafio mas eu acho que seria legal pensar em algo nesse sentido e aí eu acho que para trabalhar no jogo na educação a gente tem que ter essa visão do todo e a gente tem que tentar trazer esse aspecto para salas de aula como a gente pode falar de que o jogo está cheio de ideologia está cheio de cultura que são essas dimensões que impedem que o jogo consiga abarcar mais então eu acho que é um primeiro passo como você fazer estratégias educativas e aí a questão da mediação que é quando a gente entra mais em educação como você vai pegar e mediar esse jogo em si aí como eu proponho a primeira questão que eu vejo atrelada e o Richard falar mais que eu porque acho que até hoje eu não entendi o que é educom eu considero aspectos mais voltados da comunicação essa coisa da apropriação de você criar o jogo que eu acho que isso é importante para você entender a mídia que você está lidando você precisa entender como ela é feita a linguagem que ela usa como a indústria faz uso dela para você conseguir comunicar bem não necessariamente precisando usar os elementos elementais mas comunicar bem e a partir disso você também aí no caso você media obviamente quando você está produzindo mas no caso que não é fácil produzir jogos obviamente você não vai conseguir fazer isso em qualquer aula e aí como você mediar isso numa sala de aula que você não consegue fazer a produção do jogo apesar de ter o jogo tabuleiro que é um pouquinho mais simples mas eu acho que o eletrônico que é essa questão mais massiva na sociedade não é tão simples assim de produzir em sala de aula e aí a mediação não partir que aí é uma crise que eu tenho na última palestra que eu vim conversar um pouco sobre isso que é de você não partir de aplicar o jogo na sala de aula porque eu acho que você quebra um pouco a ideia do lúdico naquele momento então você chega lá e fala a gente vai jogar esse jogo e vai aprender tal coisa que até eu esqueci o nome dela eu fiquei até em casa conversando com ela esqueci o nome dela que ela fala que a parte que ela coloca do eu queria comentar e daí eu não pergunto os dois daí de repente a gente poderia fazer uma dinâmica agora também se vocês tiverem apresentar isso na verdade eu gostaria do que você andou falando tal assim eu acho que eu vejo até uma expansão em relação ao que você ao teu TCC em se incerder o andamento a outras reflexões isso é assim gostei muito da tua fala então primeiro eu parabenizar porque eu acho que você junta algo que eu acho que é muito legal é uma cultura de jogo eletrônico que eu sempre aprendo com você você consegue ter conexões porque você é o cara que joga e pensa sobre o jogo e você de certa maneira começou a responder você obrigado por ter respondido a minha provocação eu queria que tu falasse propostas e você foi para coisas um pouco como um TCC mas avançando um pouco mais mas isso é muito interessante mas daí eu também coloco para o Rafael um negócio que é muito interessante que está relacionado tanto com o jogo como com a educação é nesse sentido que todos meus alunos que estão aqui eu falo o quanto eu sou fã do texto da da Matt Schlemer sobre o design é um texto mesmo é um texto onde ela vai discutir a teoria psicológica da reatância que é uma coisa muito muito interessante assim que a gente porque é interessante para jogos e é interessante para educação e tem relação a eu vou dar vou explicar a reatância com um exemplo que eu acho que é muito interessante há uns antes ainda de Bolsonaro ser eleito eu vi a história de um professor que era anti-bolsonarista e ele há alguns e tem alguns anos bolsonaristas acabou o curso a classe inteira da bolsonarista essa é a reatância muitas vezes quando o indivíduo o educador e assim como o jogador ele quer passar uma mensagem o receptor até em algo que possa ser bom para ele ele tende a reagir porque ele quer ter a agência ele não quer ele não quer ele não quer por assim dizer ser guiado por esse outro e isso daí leva daí a autora a Mary Flore o autor que é o povo leva ela a defender abordagens de temas mais suaves vamos tentar fazer de um jeito tentando se dar enfim é uma discussão que eu acho que é muito interessante que tem também muito a ver com educação mas também tem a ver e daí assim e daí eu gostei da tua discussão sobre mediação claro tem que avançar tem que imaginar mais como chegar para discutir diversidade qual é o outro tema e de repente eu acho que você nos deu algumas pistas do test-bench de repente mas isso que eu gostei que me pareceu mais indireto do que o professor ao fazer a análise crítica da mídia que é importante mas fazer essa análise crítica da mídia de um jeito que de repente pareça subestimar o capital cultural de João que possa dar um ruído que possa acontecer isso ele de repente achar que você é um exemplo que você tem uma agenda que está tentando entre aspas a do final por exemplo por assim dizer e de repente a tua intenção educativa a tua a tua proposta que a gente pode dizer mais humanista porque eu acho que uma das coisas mais terríveis que tem é realmente a cultura tóxica dos jovens mas ao mesmo tempo é horrível mais ou menos como a questão da droga não quer que a pessoa seja viciada mas ela tem algum prazer nisso e não é à toa que a noção de ultratóxica tem a ver com droga também é empoderador você é um terrível mas o ser humano pode ter esse prazer perverso enfim é uma coisa muito complicada só que daí tem isso eu acho que assim e daí a minha pergunta para vocês o Rodrigo Sertama o que parece que nessas estratégias de mediação de leitura crítica de jogo você já está indo em uma certa linha digamos assim que eu poderia dizer mais suave mas eu também queria daí é a minha pergunta para o Rafael você também como é que é você estava falando isso não eu procuro ler o que o senhor fala mas assim você também às vezes não sente que às vezes você tem que dar um passo atrás para conseguir dar dois à frente e que tipo de estratégia você faz para dar esses passos à frente em algum momento então eu queria pedir para vocês desenvolverem um pouco essa ideia como eu acho que essa pergunta é um pouco complexa eu vou pedir para vocês primeiros desenvolverem isso e depois a gente abre para perguntas entre vocês depois a gente abre para todo mundo fazer mais perguntas por dois a mais muito obrigado eu fiquei muito impactado pensando sobre como a comunicação está ali presente no meu dia a dia também na sala de aula e de fato de fato tenho que dar muitos passos atrás o Rodrigo fala sobre o Rodrigo fala sobre a questão do Gamergate e desde o Gamergate a gente vive em uma um aspecto ali muito compatível tanto de uma área de um campo quanto do outro tentando fazer essa disputa de que agora a Mary Kay no Spider-Man ela briga também e aí isso se torna a discussão dos jogos do ano e sei lá a Ipia O'Neill já na Cartaruga sempre bateu na galera ela era um jornalista igual isso não era um debate mas hoje em dia se torna um debate muito forte e ao passo que a indústria tenta colocar essa diversidade às vezes ela também erra às vezes ela também coloca essa diversidade de uma forma um tanto ali meio né equivocada então tem sempre ali uma contestação e uma tentativa até por parte da indústria que às vezes só quer fazer isso pra ganhar essa essa discussão também então quando a gente traz esses aspectos pros jovens é normal que aconteça de muitos jovens terem uma resistência achando que você tá colocando agenda na verdade você tá tentando debater o aspecto do jogo e pô fiquei muito impactado com esse conceito porque realmente acontece às vezes você tem uma turma que tá pedindo liberdade ali a gente quer fazer tudo a ver e aí chega uma outra turma quando você propõe não então vamos fazer autonomia liberdade eu só não você tá muito rico eu queria fazer igual a outra turma então sempre o debate do jogo ele traz sempre muita paixão ali principalmente nessa faixa etária dos jovens dos 18 anos que eu acredito que é até uma faixa que é muito disputada ali pela dinâmica da indústria são os jovens que estão consumindo então às vezes a gente tenta fazer esse debate mas realmente chega um ponto onde a comunicação ela tem que ser eficiente de uma forma que você não esteja tolhendo ele da sua própria autonomia então às vezes é complexo até pra mim às vezes eu me deparo com um jovem me trazer isso por certo mas vamos jogar um coffee então vamos é muito complexo o portão eu sei que eu a sua experiência é bem mais prática do que para responder uma pergunta dessa porque eu sinto isso mas nunca vivi empiricamente algo relacionado esse horror todo que eu tive nos últimos anos e até antes disso que também já estava crescendo bastante movimentos fascistas racistas o caramba de às vezes achar que se a gente força demais no tema você dá força para o oposto eu sempre acho que tem que tomar cuidado de fato você tem que sentir você faz o dia a dia você tem que sentir para ver como está aquele público quando você consegue retratar ou não um assunto mais engajado um assunto mais ativista porque eu acho que existem espaços eu estou tempo demais nessa bolha que é a USP então aqui parece tudo é incrível tudo você vai lá fora mas é assim eu tentei um concurso para professor do municipal e alguns colegas estavam falando você é doido você quer ir para educação mas a carreira é lá melhor você vai lidar com o ensino você não está entendendo aí eu falei não mas é legal as coisas que fiz aqui até que foi legal essa coisa de ensinar acho que talvez seja meio traumático você sabe você tem que lidar com pais que chegam para você e falam como assim você está em cima desse meu filho aí caiu uma ficha eu não tinha pensado nisso então eu fico imaginando assim sei lá imagina um pai vindo para você como você está ensinando que a terra é redonda eu não sabia lidar com isso sinceramente então eu fico pensando é muito complicado fora dessa bolha da USP você lidar com certas realidades então imagina se eu chego lá e começo a falar de uma universidade em um ensino médio em uma escola periférica meu Deus do céu acho que os pais vão vir me matando então eu acho que aí partindo dessa ideia da Farron eu acho que é interessante de fato você tentar fazer esse controle é o que eu sempre penso apesar de alguns casos aqui não sei né acho que tem momentos que você tem que sentir mas em algum caso a gente pode ser mais direto mas é você fazer essa tentar sim fazer a pessoa perceber essa representatividade tem uma das coisas que eu coloquei nesse monte de anotação que eu fiz que eu assisti recentemente é aquele filme Elementos da Pixar que aí o pessoal fala ah o Pixar tá sentindo o Pixar tá na mesma e tudo mais e a história de Elementos é uma história de migração né e eu senti uma representação LGBT ali eu tive essa vivência porque é aquela coisa de você ter um amor proibido né que a sua família não aceita que a sociedade não aceita e que você tem que passar por cima daquilo então aquilo não é o cara falou é uma ideia de migração não é LGBT mas eu senti essa representação em algo que não estava incluído ali então eu acho que dá pra você fazer às vezes você trazer algo e tentar ir suscitando essa discussão e trazendo elementos pra ver se a pessoa consegue sentir isso também aí não é você que tá lá colocando a sua agenda os alunos que estão colocando isso mas aí eu não faço ideia de como é que sei lá um aluno mais pra esse lado fala isso um outro aluno que não concorda com isso que eu acho que esse exemplo doido do professor tipo de repente você tem ali umas 3, 4 na classe que é mais ativista que você tá se sentindo à vontade de trazer aquilo e aí de repente você tá todo o resto da classe tá virando contra você aí eu não faço ideia de como resolver isso parece algo meio complicado mas acho que é tentar sentir tentar trazer de leve até onde você pode ir mas acho que por falta de vivência eu não farei ideia de como resolver essa equação eu só queria agregar mais uma camada nessa questão que a sala de aula não existe isolada da sociedade tá dentro ali e é muito complexo a gente pensar nessa questão porque quando a gente no nosso campo assim o nosso pedacista a gente vai colocar essas questões parece que é algo bizarro vem todo uma grita quando na verdade é comum e desde sempre foi colocado política no jogo só que no outro campo então quando a gente fala do Gamergate é o tipo de coisa que influenciou campanha eleitoral nos Estados Unidos e no Brasil a gente lembra que o FI do 04 se envolveu com jogos ali então parece que a gente tá fazendo algo absurdo com a política mas a política sempre esteve ali no campo deles eles sempre usaram e gerou muita coisa ruim então acho complicado a gente ficar com medo de pôr ali a política no jogo porque talvez vão interpretar errado mas a gente tem que lutar nesse campo da nossa da cultura como eu disse pessoal a minha pergunta não tem a roupa complexa agora brincando para outros colegas por favor pontos para colocar todo o livro do Rafael primeiro eu gostei bastante do Rafael tem algumas escondanças mas não é um lugar para isso agora acho que foi muito satisfatório só me chamou a atenção você falou em várias passagens a questão política no jogo era uma questão a ser tratada e no final de toda a sua exposição você disse que a política é inerente aos jogos eu acho que essa fala ela vem um pouco de um pensamento da política como um ato institucional que é geralmente o que alguns detratores apontam para poder desclassificar o videogame desse debate quando a gente pergunta para uma pessoa numa conversa ordinária o que ela entende como política ela vai falar sobre as instituições ela não vai falar inicialmente sobre as relações humanas mas a política nasce dessas relações e depois ela vai se transformar numa institucionalidade e eu acho que um pouco da nossa compreensão atual vem também da nossa dificuldade em considerar essa política como a política das relações e não a política das instituições e como não compreender ainda pelo menos não todas as pessoas compreenderem o videogame como um elemento do soft power do poder brando como é chamado aqui nas traduções das publicações do Joseph Nair aqui do Brasil então é a partir do momento da compreensão do videogame como um elemento do poder brando que é esse poder que é exercido pela influência cultural e pela influência das instituições em todas essas questões que atravessam a sociedade que a gente vai poder compreender e demonstrar melhor que existe esse ativo cultural que na verdade é uma ferramenta política eu acho que só faltou essa costura para ser uma apresentação que mostra uma luz no fim do túnel que não vai ser um trem que vai ser alguma outra coisa que vai ser uma solução mas de resto com as concordâncias e com as discordâncias eu gostei bastante acho que é importante a gente entender o papel do videogame dos processos educacionais porque o jogo ele supera o jogo digital desenvolveu uma atividade humana tão antiga quanto as características que constroem a humanidade e é importante que isso tenha espaço no estudo educacional então é isso só só uma costura para deixar tudo amarrado fechou deixa que alguém tenha uma última pergunta antes do Rodrigo comentar você pode comentar junto alguém gostaria de fazer uma observação se não eu passo a palavra para o Rodrigo comentar a fala do Anderson e também fazer alguma observação final algum último comentário e também convido o Rafael a dar uma palavra final para a gente pode? eu acho assim que eu até tive dificuldade porque eu queria muito ligar com a diversidade essa questão mais política e aí eu fiquei meio em crise porque eu precisaria entender mais a fundo a questão do marxismo porque eu falei não entendo a fundo isso para conseguir posturar então a ideia foi trazer um panorama mesmo aqui um ponto de partida porque de fato eu não me considero alguém que vai até o fundo do negócio tem muitas provavelmente depois das discordâncias é palhas mesmo que eu não soube colocar e posturar aqui mas eu concordo plenamente que a questão de soft power ele é usado acho que ficou bem claro no livro essa questão de como você está faz tempo como cinema também está ali aplicando narrativas e eu acho que é um pouco do que eu penso do Zing de você trocar um pouco isso começar a dar força com outro soft power ali que vai moldando com outra mentalidade acho que essa é a nossa principal discordância sério? não vai demorar 10 anos que os jogos independentes serem voltados pelo capitalismo isso é verdade isso é verdade eu concordo é bem no outro às vezes eu sou otimista não eu acho que o otimismo é importante porque ele ajuda a gente a conseguir soluções mas a gente também tem que já que você comentou sobre Marx eu que é a gente tem que se calpar pela materialidade e a história mostra que a indústria cultural ela vive dessas apropriações que são episódicas e cíclicas de coisas que nascem na marginalidade mas que são cooptadas e aí a marginalidade ela não deixa de existir mas ela passa a existir em outros termos e aí ela se preserva mas ela se preserva alheia ao capital isso é importante porque no conceito de ideologia que você trouxe e neste livro o último que ele retira do livro de Marx que chama a ideologia alemântica fica muito claro e nós não escolhemos a ideologia nós fazemos parte de um processo ideológico então a ideologia está posta e na verdade a gente pensa que a gente escolhe uma ideologia mas nós somos moldados por ela o tempo todo e é nesse molde ideológico que é inescapável que a gente consegue eventualmente romper essa estrutura do pensamento e elaborar a crítica é por isso por exemplo que o capitalismo se adaptou muito bem aos processos progressistas de transformação social ele transforma aquilo em um produto já que detendo os modos do produto ele só transforma ele só conforma melhor dizendo aquilo para uma realidade que está posta e é limitada a gente está fudido é isso mesmo ou acaba o capitalismo ou não muda nada é acabar ele não vai acabar ele vai se transformar em alguma coisa que não dá para saber o que é mas é assim com a história da humanidade e a gente tem que estar preparado para construir uma outra realidade que seja ou melhor ou menos pior que essa até ela não chegar a trazer o exemplo de Dandara que você tem bastante críticas relacionadas à produção dele porque eu acho um pouco disso cuidado com você não falar que eu só divulgar para o estúdio complicado não, mas é que eu assim eu vi algumas críticas e eu fiquei pensando nisso até o próprio Insider por mais que eu ache que acompanha um pouco a Thierry eu admiro bastante mas é aquele quando começa a comercializar demais você está perdendo essa coisa do índice você está começando a entrar na lógica do capital eu sei que é otimista achar que tem que resolve tudo mas eu não sei eu acho que é uma forma de tentar mudar um pouquinho o que está dado da indústria eu acho que é evidente a transformação que os jogos independentes trouxeram na indústria em relação à diversidade dos temas mas esses temas eles são podados por essa esfera e por essa dimensão do poder e é inevitável que os jogos independentes sejam podados porque o capitalismo ainda é a força maior das relações sociais que estão colocadas na nossa realidade é uma questão inevitável foi assim com Hollywood foi assim com a música foi assim com uma série de outras distinções artísticas que hoje em dia se querem se quiserem sobreviver da marginalidade tem que ficar vendendo um poema na estação do metrô tem que tocar um concerto com uma banda ou um artista um músico independente na noite é assim que a marginalidade ela vai sobrevivendo mas vai ser cooptável na questão de tempo então aproveita aí a próxima década joga bastante jogo independente e infelizmente é isso que acontece triste né mas é verdade gente aí a gente tem que buscar outras alternativas eu queria fazer um comentário se você pode responder tanto é que na área onde eu atuo a gente costuma chamar de vizinhança games tá o Zé da Sudiril que tá sempre comigo o Game Art que é do Jader você ainda tá aí a gente costuma se chamar ali de vizinhança a gente não se considera game indie muitas vezes na conversa a gente fala que a gente é o indie do indie porque embora eu também não sou totalmente letrado no marxismo enfim tem muita coisa que você não lê e possa não ter uma visão revolucionária no meu dia a dia a minha visão de jogos é muito revolucionária porque eu penso que você tá fazendo jogos enquanto um preto periférico já é um ato revolucionário então muitas vezes eu penso que a gente tem que fazer coisas no sentido de tentar produção que talvez não seja facilmente cooptada eu não vou falar que assim que não seja cooptado pelo capitalismo que é difícil até o picho sei lá a cultura de hip hop foi cooptada em muitos lugares da mídia do audiovisual de alguma forma então é muito difícil você pensar em algo que não vai ser cooptado mas você sempre tem que ter esse pensamento revolucionário porque o jogo em si se a gente quer pensar na sobrevivência do jogo do jogar do lúdico do game designer daquele artesão que faz o jogo a gente tem que pensar que o jogo tem que ser mais que um console que um Xbox que um Playstation que uma empresa o jogo ele não é propriedade do capitalismo de um país de uma indústria o jogo é algo que a gente faz porque a gente é humano então a gente tem que manter a ideia que a gente vai conseguir fazer jogos em uma outra realidade então esse jogo tem que ser um jogo feito de forma diferente que sirva para outras plataformas e que seja repleto de mensagem é isso que a gente faz a gente inunda o nosso jogo de mensagem porque é isso o que eu falo que o meu jogo é é o que ele tem potencial de ser então a gente estava pensando aqui pega, pega não tem política não pega, pega é o conceito é a metáfora de como a gente corre atrás de um objetivo e que no fim quando a gente alcança seu objetivo vai prejudicar outra pessoa é a mensagem que eu passei se ela vai ser verdade é o que essa narrativa vai contar então o fazer jogo para mim é isso é inserir mensagem política para que esse jogo venha a ser a arte ou venha a ser um futuro possível daquele fazer de videojogos então nesse sentido acho que ele coaduna ali um pouco com o pensamento revolucionário então é a gente se impor contra o imperialismo colonialismo em todas as suas possibilidades na literatura na comunicação e no jogo o jogo é uma forma de expressão que a gente tem que usar dessa forma é o que eu penso é um pouquinho do outro que eu tenho é exatamente isso é entender que dentro da marginalidade você tem um limite mas você também precisa usar esse limite ao seu favor e se você quiser abrir mão disso para fazer outras coisas está tudo bem inclusive está dentro da indústria enquanto o Itamar se ele tivesse escrito um outro livro que não fosse por exemplo torparado se ele tivesse escrito um livro que ele quisesse ganhar muito dinheiro um livro sobre um vampiro e o que brilha no sol ele poderia ter escrito teria feito um enorme sucesso é o que ele queria fazer não ele iria trabalhar uma outra linguagem uma outra situação que ele escreveu torparado está ótimo ele está relegado é que agora ele está fazendo mais sucesso mas ainda assim para o mercado editorial ele é um escritor que está relegado a uma certa marginalidade comercial ele aceita está tudo bem ele consegue com aquilo se expressar a individualidade e o personalismo dentro da língua está ótimo vai ter espaço para todo mundo só que você entender onde o seu espaço vai permitir que você chegue se a inteligência artificial não acaba com tudo antes está complexo o mundão aí você quer fazer filme autoral quer fazer filme para Hollywood as duas coisas tem lugar no mundo e aí você vai fazer filme para quem? pronto gente a gente tem mais alguma colocação se não tem o seu avanço só nos resta agradecer a esses dois a gente que o seu avanço a gente foment o seu avanço a gente vai ter aminço e a gente